Se você não sabe, quando você tá aprendendo francês ou qualquer outro idioma, quando você tá aprendendo, você aprende uma coisa nova, uma informação nova, 20 minutos depois você já esqueceu no mínimo 40% daquela informação. E é por isso que quando você fala assim, 2, 3 dias depois que você aprendeu alguma coisa nova, você chega em um lado e pensa, putz, eu esqueci aquilo que eu aprendi. Por quê? Porque você não treinou, tá bom? Você não guardou aquilo na sua cabeça, não memorizou, não cravou aquilo dentro da sua mente. E o Anki, justamente, ele vai te ajudar a memorizar, ele vai te lembrar quando é que você, quando você estiver prestes a esquecer aquela informação, ele vai aparecer na sua frente, ele vai te lembrar e assim você vai começar a memorizar o que você aprende no francês. Então, aplique o Anki nos seus estudos, é muito importante. Sistema de repetição espaçada, se você não tiver um, comece a utilizar ainda hoje.